A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BRASIL Tô com a gente, eu vou te ver com a gente Eu vou te ver com a gente Eu vou te ver com a gente Tisão! Vamos a ceder o meu atrás Pra não demorar que tu te é aqui Obrigado.